Boa tarde. Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas para a nossa roda de meditação da Soul Sync. Boa tarde. Boa tarde, vão chegando, encontrando o seu lugar, sentando-se, trazendo a presença. Boa tarde. Não, não tô não. Muito bom. Então, sejam bem-vindos. Já, já iniciamos a meditação. A maioria aqui já deve conhecer a meditação Soul Sync. Uma meditação muito completa, muito gostosa de se fazer. Ela mexe aí com algumas áreas do cérebro. E acredito que seja uma meditação que, de fato, coloque cada um de nós no estado realmente meditativo. Então, é uma meditação onde vamos passar por seis etapas. As quatro primeiras etapas são etapas de imagem e respiração e as duas últimas de visualização. Então, a Soul Sync, ela faz alguns convites. Nós vamos contar cada ciclo de respiração nas pontas dos dedos. Lembrando que o ciclo é a inspiração e a expiração. E a cada ciclo nós vamos contando nas pontas dos dedos. E também é fazer uma respiração diafragmática. Então, na inspiração, você primeiro enche o seu abdômen e depois o pulmão. E expira também esvaziando primeiro o abdômen e depois o pulmão. Tá bom? Então, vamos começar. Vou colocar a música. E a gente dá início. Respira. Respira. Faça uma respiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra o seu olhar interior e volte o olhar para dentro de si. Respira. 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 Respira profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, você vai se conectando com o seu coração. Com a sua essência. Então, respire profundo. Relaxe qualquer ponto de tensão no seu corpo. Vá serenando os seus pensamentos e se mantendo presente através da sua respiração. Então, vamos começar a primeira etapa da meditação Soussink. Nessa etapa, faremos oito ciclos de respirações completas, contando nas pontas dos dedos. Vamos inspirar profundo, devagar, encher todo o abdômen, pulmão e expirar lentamente, esvaziando completamente o abdômen e pulmões. Então, vamos começar. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Vamos para a segunda etapa da meditação social. Nessa etapa, faremos oito ciclos de respirações completas, contando nas pontas dos dedos. Vamos inspirar profundo, devagar. E ao expirar, vamos emitir o som de um zumbido de abelha, forte o suficiente para fazer vibrar seu rosto, sua cabeça. Então, vamos começar. Amém. 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 etapa da meditação Sul-Sink. Nessa etapa, faremos oito ciclos de respirações completas, contando nas pontas dos dedos. Vamos respirar profundo, devagar e levar a nossa atenção na minúscula pausa que acontece naturalmente após a inspiração e antes da expiração. Então, leve a sua atenção nessa pequena pausa entre a inspiração e a expiração. Vamos começar. Amém. 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 Vamos para a quarta etapa da meditação Sul-Sink. Nessa etapa, também faremos oito ciclos de respirações completas, contando nas pontas dos dedos. Vamos inspirar profundo, devagar e ao expirar, vamos entoar mentalmente o mantra. Aham. Que significa eu sou, consciência ilimitada. Então, vamos começar. Amém. 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 Vamos para a quinta etapa da meditação Sul-Sink. Nessa etapa, você vai respirar, respirar no seu tempo, no seu ritmo, profundo, devagar, ainda repousar as mãos sobre as pernas e manter o dedo polegar e indicador unidos. Respire profundo, então imagine, visualize e sinta o seu corpo se expandindo, imagine visualize e sinta o seu corpo limitado se expandindo, seu corpo vai se expandindo até se dissolver em luz, então imagine, visualize e sinta o seu corpo se expandindo até se dissolver todo em luz, num campo de infinitas possibilidades na consciência infinita. E a sexta e última etapa da meditação Soussink, você está mergulhado, mergulhada nesse campo da consciência infinita e de infinitas possibilidades, então estabeleça agora um desejo, uma intenção genuína que não faça mal a você e a nenhum outro ser vivo deste planeta, estabeleça uma intenção de coração. Então imagine, visualize e sinta o seu desejo, a sua intenção se manifestando agora no momento presente. E com a sua visualização em mente, repita mentalmente três vezes seu desejo, sua intenção já manifestada no momento presente. Então integre o seu desejo, a sua intenção em seu coração, respire profundamente, coloque a atenção na sua respiração, volte a atenção para o seu corpo, e bem devagar, vai voltando pro aqui e agora. Assim que estiver pronto, que estiver pronta, gentilmente abra os olhos. muito bom. Muito bom. Então, muito bom poder parar um pouquinho, respirar, se conectar, que a tarde e a noite da quinta-feira aí seja realmente muito boa. Então desejo também já um final de semana, abençoado, pra quem puder, hoje à noite tem meditação e aguardo vocês então. Um beijo no coração e até breve.